Hoje eu vou Vestir a roupa mais bonita E pedir Minha bebida favorita E depois A melodia preferida Pra dançar Com a mulher da minha vida Hoje eu vou Usar o meu melhor perfume E quem sabe Te provocar Até ciúmes No salão Flores e luzes coloridas Pra dançar Com a mulher da minha vida Ao som desse bolero Lero, lero Rostinho coladinho Assim, assim Dizendo que te quero Quero, quero Chega ao fim Ao som desse bolero Lero, lero Rostinho coladinho Assim, assim Dizendo que te quero Quero, quero Antes que o baile chegue ao fim Hoje eu vou Vestir a roupa mais bonita E pedir Minha bebida favorita E depois A melodia preferida Pra dançar Com a mulher da minha vida Ao som desse bolero Lero, lero Lero Rostinho coladinho Assim, assim Dizendo que te quero Quero, quero Antes que o baile Chegue ao fim Ao som desse bolero Lero, lero Rostinho coladinho Assim, assim Dizendo que te quero Quero, quero Antes que o baile Chegue ao fim 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 Chegue ao fim